Oi, tudo certinho com vocês? Gente, a Dodô hoje vai fazer um bolinho de chuva de banana que não vai leite e não vai ovo, tá? E fica muito gostoso. Aqui a Dodô tem essas bananas, a Dodô vai dar uma esmagada, não muito esmagada, tá? Tem três, quatro, cinco, seis, sete. Mas a banana, você coloca o tanto que você quer. Quanto mais banana, mais gostoso o bolinho vai ficar, tá? Ó, gente, já esmaguei as bananas, né? E aqui na minha bacia já tinha uma colher bem cheia de margarina, tá bom? Agora a gente vai pegar uma xícara, ó, de 200 ml bem cheia de açúcar, tá? Aí a gente vai mexer aqui. Olha aí, gente, como é que já ficou. Agora aqui nós vamos colocar duas xícaras de água, tá? Ó, uma, duas. Duas xícaras de água. Vamos mexer aqui. Deixa eu trocar isso aqui, que não for. Gente, vamos colocar meia colherzinha de chá de sal, tá? E agora a farinha de trigo. uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês não fazem a massa mole. Se vocês querem que o bolinho de vocês fica bem sequinho, que não fique gorduroso, não pode se perder aqui na massa, gente. Ó, a massa tem que ser bem durinha, tá? E eu vou bater ela aqui. A hora que ela estiver no ponto, eu mostro pra vocês. Ó, gente, ó, a massa é essa aqui, ó. Ó, bem durinha, ó. Tá vendo, ó? Porque se você fazer a massa mole, ele vai ficar gorduroso, tá? Então você vai fazer a massa bem durinha. E uma colher de sopa de fermento royal, tá? Gente, ele fica muito gostosinho, bem simples, né? Ó, às vezes a gente não tem ovo em casa, não tem leite. Ah, não vou fazer porque não tem. Tem, sim, tem bastante solução. Ó, e outra coisa. Aqui, quanto mais banana você colocar, mais gostoso vai ficar, tá? Ó, 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 não precisa esmagar muito, ó, vai ficar de pedacinho assim, ó, porque a hora que a gente vai comer, a gente sente gostinho da banana, tá bom? Ó, só coloquei o óleo na frigideira, então agora vamos começar a fritar o nosso bolinho. Opa! Não deixa o óleo ficar muito quente, gente, senão ele queima por fora e fica cru por dentro. Ó, até vou abaixar o fogo aqui, ó. A banana deixa um gostinho muito gostoso no bolinho. A banana deixa um gostinho muito gostoso no bolinho. Ó, ó, bolinho jatão frito. Olha que lindo que ficou. Gente, dá uma baciada, olha aí, ó. Aquela receita que a Dodô passou, dá uma baciada, tá? Olha aqui, gente. Tá saindo uma fumacinha ainda, ó. Bem macio, ó. Tá vendo? Fica bem macio. Um cheirinho de banana que, nossa, tá super, super bom. Então, essa é mais uma receita que vai ficar no canal da Dodô Receita. Espero que vocês assistem de começo até o final, que vocês gostem. Deixem um joinha, um comentário. Até o próximo, se Deus nosso Senhor quiser.